Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre, João Carlos Machado Filho. Você que nos assiste sabe que o programa é de utilidade pública, com muita prestação de serviços. Então, se você tem dúvidas sobre as diversas áreas do direito, como o direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família, direito previdenciário, dúvidas sobre direito comercial, como abrir uma empresa, dúvidas sobre tributárias, sobre imposto de renda, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta.com.br e também pelo nosso WhatsApp, DDD 051-985-946-773. E hoje vamos falar sobre um tema que tem muitas pessoas que têm dúvidas, até porque hoje a gente vive muito em condomínios. Moramos em condomínios, trabalhamos em condomínios e isso gera muitas dúvidas. Então, hoje vamos falar sobre direito imobiliário. E quem está conosco hoje é um grande especialista no tema, doutor Daniel Escalona, seja muito bem-vindo. Olá, João, olá telespectadores da TVE, é um prazer imenso estar aqui mais uma vez respondendo as perguntas dos nossos telespectadores. Bom, já começamos o programa com uma pergunta de uma telespectadora anônima. Ela falou o seguinte, gostaria de saber, eu como condomínio posso pedir que o síndico apresente em uma assembleia ordinária, que em uma das pautas é a prestação de contas? Em assembleias anteriores, o síndico apenas apresentou os números fechados, receita, despesa, saldo, mas não detalhou ao longo dos 12 meses. Não disse quanto tem na conta bancária, não abriu quanto é gasto com folha de pagamento e etc. E todos os anos há um reajuste de 15% a 20% do condomínio, porque ele alega que é necessário. O que eu posso pedir? Extrato bancário, livro caixa, balancete, tem nota, nem a nota fiscal da administradora ele apresentou. Sobre o percentual de reajuste, aproveito para perguntar também se é um percentual que poderia ser considerado abusivo, pois não é apresentada com uma alegação para os aumentos. É o síndico que define o percentual. Um abraço a todos deste programa, que acompanho há muitos anos e diariamente aprendemos. Nosso muito obrigado pela pergunta. Primeiramente agradecer. Agradecer a audiência da nossa telespectadora anônima. Bem, João, assim, como meu pai dizia, quem paga escolhe a música. Então, ou seja, aquele contribuinte, aquele condomínio que faz o pagamento das suas cotas, tem sim o direito de exigir a prestação de contas. Agora, o que é preciso entender também? E isso cabe para os dois lados, tanto para o síndico quanto para o condomínio. Naturalmente, numa assembleia de condomínio, não seria razoável se trazer as contas abertas, todas, detalhamento de contas ao longo do último exercício. Isso demandaria uma assembleia de oito, dez horas para explicar cada ponto e a assembleia poderia se tornar enfadonha. Então, é comum que o síndico apresente a total das receitas, total das despesas, qual é o índice de inadimplência, dados estatísticos gerais, a fim de aprovar as contas nesta assembleia. Agora, a condomínio, ela tem também o direito de adentrar nas minúcias dessas despesas, até para averiguar, por exemplo, essa questão da necessidade do reajuste anual, se de fato tem fundamento ou não. E nessa hipótese, a gente recomenda sempre ao síndico que disponibilize antes da assembleia o balancete geral com todas as informações, assim como a documentação pertinente àqueles lançamentos. De modo que qualquer condomínio possa examinar as notas, as despesas, as receitas, quem são os inadimplentes, enfim, isso não teria nenhuma exposição de forma alguma, afinal de contas todos são responsáveis. E apurar também por sua conta própria qual é a necessidade real de caixa do condomínio, qual é a necessidade real do percentual de aumento anual da cota condominial. Então, assim, todos os condôminos têm esse direito, é dever do síndico prestar estas contas e estes dados devem ser disponibilizados antes da assembleia, não só no dia, mas antes da assembleia. Alguns, alguns administradores deixam lá a documentação na mesinha ao lado e aquele condomínio, então, que quer examinar, pode examinar previamente aquelas contas e no dia da assembleia só faz a votação. A questão do reajuste é uma questão, não é, vamos supor, não é um percentual GPM todos os anos, não é que nem aluguel, né? É necessidade do condomínio que vai determinar esse percentual de reajuste. Exatamente. Perceba que muitas vezes um condomínio pequeno, com um índice de inadimplentes alto, torna necessário quase que dobrar o condomínio. Então, não há dizer que um aumento de 100% em função do inadimplemento de uma ou duas unidades num condomínio de 10, por exemplo, possa significar um aumento abusivo. Significa que é necessário aumentar para cobrir as despesas do condomínio e depois, quando então receber destes condôminos inadimplentes, recompõe o caixa e aí sim ver a destinação dos recursos em prol do condomínio. Doutor Daniel Escalona, o condomínio é obrigado a ter o conselho fiscal? É uma questão... As convenções estabelecem a eleição de um síndico, de um subsíndico, de um conselho fiscal. A lei estabelece isso, né? Mas muitas vezes o condomínio não tem membros suficientes que aceitem o encargo. Então, um síndico e subsíndico seria já necessário e suficiente para a administração, né? Em não havendo também pode-se delegar isso a terceiros, né? Uma administradora de condomínios, um síndico profissional, enfim. E esse reajuste tudo é aprovado em assembleia, não é? O síndico lhe propõe um ajuste, mas a assembleia é que vai determinar se vai aumentar ou não, né? Exatamente. O síndico propõe, mas a assembleia dispõe, né? Ou seja, o síndico faz a proposição e a assembleia delibera se aceita ou não, ou se apresenta uma contraproposta, enfim, e a decisão é tomada pelo colegiado. O problema, senhor, que eu acho que às vezes essas procurações... Tem gente que tem lá o síndico que está há 20 anos lá e tem 30 procurações, daí ele aprova tudo, né? É, isso é bastante comum também. Muitas vezes as pessoas não querem participar da assembleia, né? O que a gente não recomenda e acabam delegando procuração e essas procurações são usadas das mais diversas formas, né? É preciso também salientar que o ideal seria que essas procurações tenham validade apenas para aquela assembleia. Ano que vem, nova procuração, para evitar esse uso abusivo das procurações, né? Bom, temos aqui a pergunta da telespectadora Ana Paula sobre um tema que é bem da atualidade, né? Que são relacionados às enchentes que tivemos agora no Rio Grande do Sul. Ela fala o seguinte, aluguei por quase cinco anos uma casa no bairro Maitá. Obviamente, com a enchente, a casa ficou tomada pela água na parte térrea e com muito bolor, mofo na parte superior, deixando bastante sujeira por ter ficado nesse estado de interdição por quase 30 dias, né? Ao baixar a água, limpei incansavelmente tudo que pude para entregar a casa à proprietária com as marcas d'água suja e as manchas e o mofo não saíram. Ao receber meu aviso, breve de 14 dias, 14 de maio, de que entregaria a casa, a proprietária exigiu que fosse realizada uma vistoria. Diante dessa vistoria, ela quer que eu pinte, reforme, limpe todo o andar de cima do imóvel, alegando que ali não foi atingido pela enchente. Fiz um orçamento para realizar o que ela vem pedindo e o valor bate com o valor da calção do imóvel que ela deu quando alugou, né? Pergunta, então, é legal sair o imóvel e deixar nas condições que se encontra? Ou seria viável oferecer a que a proprietária ficasse com o valor da calção dada em troca da pintura, da limpeza e da reforma do andar superior do imóvel? Agradeço e afirmo que o programa Construtor em Pauta é um excelente programa que capacita a todos a manterem-se bem informados, independente da sua situação financeira, social. Parabéns. Muito obrigado pela audiência, Ana Paula. Muito bem, Ana Paula. É importante o tema que você traz no programa de hoje, porque tenho boas notícias para ti. Primeiro, você pode entregar este imóvel sem o pagamento do aluguel, sem o pagamento da multa recisória e tem direito à devolução da calção que foi dada. Você não tem obrigação de reestabelecer as condições originais do imóvel em função desta calamidade. Então, você tem o direito de devolver este imóvel ao locador, não é necessário você reestabelecer as condições originais em que recebeu, também não é obrigado a pagar o aluguel do mês e também não é obrigado a pagar a multa recisória prevista no contrato de locação. São situações completamente atípicas, mas que favorecem ao locatário. Essa questão de você compensar essas reformas com a calção, bom, isso pode ser negociado com o proprietário por uma questão de bom senso, mas não é direito dele a retenção, por essa finalidade. É direito deste locador buscar o ressarcimento contra a administração pública, pelo descuido, pelo desleixo, enfim, etc. Mas não exigir de você a restauração do imóvel no estado em que você recebeu por ocasião da locação. Boas notícias para Ana Paula. Sem dúvida. E para muitas pessoas que estão nos assistindo também. A pergunta é do telespectador Marcos. Eu tenho um contrato de compra e venda de imóvel há 10 anos. Agora fiquei sabendo que o antigo dono faleceu. Estou com medo de perder essa casa onde moro há uma década. Isso pode acontecer, doutor Daniel? É via de regra não, mas é preciso tomar alguns cuidados. Por exemplo, ele disse que tem uma promessa de compra e venda. Se essa promessa de compra e venda estiver quitada, ele pode levar esse documento a registro, perante o álbum imobiliário, registro de imóveis, e aí, então, ali ele noticia o registro dessa promessa de compra e venda e este imóvel fica indisponível para que seja alienado ou até mesmo inventariado. E ele pode, mediante uma ação de adjudicação, resolver essa questão independente da vontade dos herdeiros. Pode ele também, se quiser, abrir o próprio inventário deste prometente vendedor que faleceu, para o fim específico de concluir esta operação, ou seja, de receber a escritura definitiva de compra e venda. Importante ele não ficar parado, né? Importante ele não deixar no vácuo, como a gente diz, no Ministério do Ar este contrato. Usa este contrato, leva registro perante o álbum imobiliário, garante o seu imóvel e dificilmente você terá problema de perder este imóvel para terceiros. Bom, temos aqui a pergunta do Daniel, Nathaniel. O contrato de locação de 12 meses de um inquilino está terminando e não pretendo renovar. Só que ele disse que não vai sair, que tem direito a mais tempo. O que eu posso fazer, doutor Daniel? O contrato, a chamada denúncia vazia, né? Que é aquela situação em que o locador pode exigir a desocupação do imóvel, independente do motivo, ou seja, eu não quero mais, então agora desocupe, né? Ela só tem validade para os contratos com prazo de locação de 30 meses. Os contratos de locação com prazo inferior a 30 meses, não dá ao locador o direito à denúncia vazia. Portanto, ele poderá, sim, renovar. Agora, é importante também que o inquilino manifeste isso e promova a ação renovatória desse aluguel seis meses antes do vencimento. Então, ele não poderá pedir. Não é que ele não possa pedir. Pode. Mas a lei estabelece as condições, os requisitos para ele reaver este imóvel. Uso próprio, né? Ou de algum familiar, reforma necessária, determinada pelo poder público, entre vários outros requisitos ali que a lei estabelece. Poderá, mas terá de obedecer os requisitos legais para requerer a devolução do imóvel. Por isso, a gente recomenda sempre aos proprietários, contrato de locação residencial, sempre por 30 meses, podendo ter cláusula resolutiva de 12, após 12 meses, né? Mas o prazo do contrato, 30 meses. Bom, uma dica importante, porque geralmente o pessoal faz o contrato de 12 meses, depois fica indeterminado? Exatamente. Então, o contrato de 12 meses não dá ao proprietário o direito à denúncia vazia. Bom, temos agora a pergunta da senhora Sônia. Bom, antes disso, vamos fazer um intervalinho. Tem mais perguntas aqui, mas vamos ter que fazer um intervalinho bem rápido. Fiquem com a gente, é bem rapidinho. Já voltamos. Bom, falei que é rapidinho, já estamos de volta. Lembrando, você que nos assiste, que o programa é de utilidade pública, com muitos esclarecimentos aqui no programa sobre diversas áreas do direito, como o direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família, direito previdenciário e questões relacionadas ao direito comercial, como empreendedorismo, como abrir uma empresa, dúvidas tributárias, como imposto de renda. Não fique com dúvidas. Mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta, arroba tv.com.br e também pelo nosso WhatsApp. Já aproveita, salva aí no seu aparelho celular, dd051985946773. Hoje estamos falando sobre direito imobiliário e quem está conosco aqui é o doutor Daniel Scalona, um grande especialista no tema. E já vamos para a nossa primeira pergunta aqui, que é da senhora Sônia. Sou síndica com um idão de um edifício que tem sacada. Um novo proprietário está fazendo uma reforma no imóvel que comprou e quer fechar a sua sacada. Ele pode fazer isso? Não vai descaracterizar a arquitetura do prédio? Doutor Scalona. Então, a sacada pode, evidentemente, ser fechada, como comumente a gente vê nos prédios, as pessoas fecham, mas é preciso que esta obra seja precedida de uma autorização da Assembleia. Sim, a sacada faz parte da fachada do empreendimento. Então, portanto, não se pode alterar a seu bel prazer, ou seja, não posso ir lá e fechar. Até porque um pode achar bonito fechar com policarbonato e o outro com vidro temperado. E aí você imagina como é que ficaria a situação do prédio, uma verdadeira, esteticamente terrível. Então, é importante destacar. Esta pessoa, ela não pode fechar por conta própria, ela deve levar a requisição à Assembleia, e a Assembleia deliberar sobre o fechamento. Uma vez que a Assembleia delibere o fechamento, estabelece-se já o padrão do fechamento. Olha, ficam autorizados os proprietários a fecharem a sua sacada com o padrão vidro temperado, tantos milímetros na cor bronze com alumínio anodizado bronze, etc., etc. O padrão, as características do fechamento. De modo que todos fechem com o mesmo padrão. Mas a Assembleia é que decide isso. Eu estava me lembrando também de condomínios de casas, que o pessoal faz aquele puxadinho na frente para proteger o carro. Isso. O pessoal não pode fazer também do jeito que quer. Tem todo um padrão que primeiro tem que aprovar, e então geralmente se define em algo bem detalhado, como vai ser isso. E isso até porque, outro dia, nós respondemos uma pergunta de um telespectador aqui que dizia assim, exatamente isso que tu colocaste. Ah, mas o box é meu, a vaga é minha. Eu posso fechar com tijolo dos dois lados? Evidentemente que não, né, João? Então, assim, é preciso a aprovação pela Assembleia de Condomínio para a realização dessas obras que afetam diretamente a estética, a aparência do condomínio. Geralmente as pessoas que moram em casa e vão morar em condomínio pela primeira vez, geralmente tem muitos problemas que sabem que tem que ver em sociedade, em harmonia, tem regras, né? Isso. Alguns condomínios estabelecem até o padrão construtivo, né? A pessoa compra um lote de terreno, né? Compra um terreno num condomínio fechado. Antes de construir, é preciso ver qual é o regramento do condomínio para o tipo de edificação ali. Bom, temos a pergunta de uma telespectadora anônima. O meu inquilino entregou imóvel e deixou dívidas de água e luz. Tudo estava no nome dele. Disse que não vai pagar porque não mora mais lá. Como faço agora para que a água e a luz sejam desligados para que eu possa ligar, alugar novamente o imóvel? Perfeito. Bem, esse proprietário deve pegar então a matrícula do imóvel em seu nome, dirigir-se à companhia de energia e à companhia de água e fazer a alteração da titularidade. Ele, como proprietário, não responde pelos débitos do locatário. Essa dívida fica lá na CE em nome do antigo inquilino que, por sua vez, quando for locar outro imóvel e pedir a ligação, não vai conseguir sem quitar este débito. Mas a dívida não é do proprietário, a dívida é do locatário. Portanto, a solução é bem simples. Ele pega a matrícula, leva na CE e, na CE, se for a CE, pode ser a RGE, dependendo do município, enfim, leva na companhia de energia e na companhia de água, pede a alteração da titularidade com base na matrícula e vai provar que o imóvel é dele, que o imóvel estava alugado, esse débito vai ficar em nome do inquilino na companhia e ele não responde pelo pagamento. Imóvel, dívida de luz, até eu já sabia que tinha essa possibilidade. Agora, dívida de água, em alguns lugares falam que dívida de água fica no imóvel. É, tem uma discussão sobre isso, mas atualmente as companhias de água, inclusive o DMAI, aqui em Porto Alegre, já tem colocado o nome, porque antigamente não vinha nome na conta, então vinha só o endereço. Aí a companhia entendia que a dívida era do imóvel, o próprio Terrain perseguia a coisa. Hoje não funciona mais assim. Mas, enfim, outra alternativa para este proprietário é liquidar este débito e entrar com uma ação de execução contra o inquilino. Isso também é possível, caso ele não consiga fazer essa alteração, como eu recomendei. Bom, temos a pergunta da telespectadora Rosa. Estou querendo vender um imóvel e acho que fiz tudo certinho. Fui no cartório, fui na prefeitura, agora não posso vender porque dizem que não tenho matrícula do imóvel. O que eu deixei de fazer, doutor Daniel? Bem, é preciso, antes de vender, é preciso ser dono. E como o jargão diz, só é dono quem registra. Então é preciso ver qual é o título aquisitivo que ela tem. Qual é o documento que deu origem à propriedade em favor dela. Se for uma escritura pública, bem, ela deve levar essa escritura pública a registro, no registro de imóveis, e aí o imóvel será registrado em nome dela e ela poderá, sim, então, vender. Se foi uma promessa de compra e venda, bem, como o próprio nome diz, é uma promessa, não é uma conclusão de negócio. Portanto, ele deve concluir esta operação, pode ser levado a registro também, mas nessa hipótese ela não poderá otorgar escritura, e sim ceder os direitos daquele contrato de promessa de compra e venda. Então, o primeiro passo, regularizar a situação junto ao álbum imobiliário, ao registro de imóveis, transferindo essa propriedade para o seu nome. Depois, então, poderá ser vendida, ali é nada, como a gente chama tecnicamente. Bom, temos aqui a pergunta da telespectadora Celina. Estou com uma dúvida. O pagamento do ITBI é sobre o valor da compra do imóvel ou sobre o valor venal? Excelente pergunta, João, porque essa é uma questão bastante polêmica e que frequentemente chegam aos nossos escritórios, lá, as consultas sobre isso. O STJ tem pacificado reiteradamente essa decisão. Ainda tem alguns julgamentos pendentes de conclusão, mas a tese já está afirmada. O valor venal, aquele estabelecido pelo município unilateralmente, não pode ser adotado como base para a cobrança do ITBI. Como base de cálculo para a cobrança do ITBI. Via de regra, então, segundo o entendimento do STJ, é que o valor negociado entre as partes é o valor base para fins de tributação e que compete ao município comprovar, mediante processo administrativo, que aquele valor que eu, Daniel e o João estabelecemos para a nossa operação não é condizente com a realidade de mercado. Mas isso é uma atribuição do fisco, não do contribuinte. Portanto, vale como base de cálculo o valor da transação e o valor de mercado do imóvel. Então, nossa última perguntinha, outros minutos finais, que é da Mariana. Meu marido e eu compramos imóvel e agora, na hora de assinar a escritura de compra e venda, ele está viajando. Ele pode fazer a assinatura digitalmente? Pode sim, não tem nenhum impedimento. Existe sim previsão já legal para esse tipo de situação. Agora, é importante destacar, as duas partes devem assinar eletronicamente, a distância, porque não pode uma parte assinar presencialmente e a outra via digital, via sessão. Os tabelionatos, eles têm feito assim, marcam uma data, hora, filmam a pessoa e a pessoa, então, assina digitalmente, concordando, o notário faz a leitura da escritura e ele concorda e ratifica. Se os dois estiverem presentes, comprador e vendedor, pode ser feito desta forma, tem validade legal. Doutor Neu, muito obrigado com a sua participação, sempre com ótimos esclarecimentos. Agradecer a nossa audiência, muito obrigado, até amanhã, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho